Eu vou me acabar com tudo Eu vou me vingar de tudo Eu vou me vingar de você Deu tudinho errado em minha vida Perdi meu filho, perdi meu marido Perdi a chance de ficar rica, milionária E a culpada é você! É sua... Não! Morra! Não se preocupe, eu não estarei muito longe Eu vou ficar aí fora Eu vou ficar aí pertinho para desistir a sua filha Nossa! Pelo amor de Deus, me tire daqui! Eu vou tirar a Helena desse inferno Se a senhora tentar impedir, eu não incito um minuto Eu lhe transformo em picadinho de leite Eu vou sair daqui Não deixa que ela morra diante dos nossos homens Corra, não Eu vou ajudar a sair daqui Não! Eu não preciso ajuda Eu não quero a ajuda de um farasteiro Sem ir a neveira, vento senhor Mas a senhora vai morrer! Nunca! Eu não vou morrer Deus me estenderá as mãos e me protegerá Deus está comigo, peço e sempre É por isso que eu não vou morrer Nunca! Never! Maria Altiva Pedreira de Medonça e Albuquerque Está acima dessas coisicas de doença e de morte Eu sou invencível Eu sou imortal Indescritível Eu vou lhe salvar, senhora, querendo ou não Nem que seja na barra Eu desafio as camas do inferno Eu sou mais poderosa Que o fogo Meu amor de Allah Deixe-me descer e venha comigo Deus, my God Deus me fará voar Cuidado! Cuidado! Eu fiz de tudo, Helena Mas dona Altiva não quis vir Yeah, eu fiz de tudo... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me aguarde, eu voltarei.